Se você chegou até aqui, você deve se identificar com oscilações de humor, emoções intensas, auto-sabotagem nos seus relacionamentos, dificuldade para finalizar os seus objetivos e sentir que ninguém entende os seus sentimentos. Você pode ser um perfil 4 na Enneagrama. Se esse for o seu caso, dia 14 de abril, você vai ter um workshop 100% online, 100% gratuito, específico para você, para lidar com todos esses desafios internos, para você aprender como lidar melhor com isso. Só se inscreve!